Você não me conhece e abriu esse vídeo por acaso? Fique ligado que a gente já meteu gol do FIFA 1 até o último lançado na versão de PS2. E aliás, é óbvio que a gente fez também do PES 1 até o 14, que foi o último do PS2. Teve um outro vídeo especial só com gols de falta em todos eles. Aí o Bomba Pet é óbvio, ele não ficaria de fora. Fizemos do Bomba Pet 1 até o 2024. 2024, galera de outros consoles começou a reclamar e hoje tem literalmente todos os PES da história. Vamos pegar aí uma menção honrosa ao Indeleven do PS1 e começamos no PS2 com o PES de 2001, o primeiro de todos. E vamos até o eFootball, passando por PS3, PS4, PS5, Xbox 360, One, Series, tudo o que tu imaginar. Então já arregaça o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais aqui no YouTube. Já estamos aqui no primeiro PES de todos, onde o Vasco é o único time brasileiro. E vamos jogar do 1 até o 2008 na versão de PS2. Como eu já fiz um vídeo jogando todas as versões de PES para a Playstation 2, vou fazer os gols mais rápidos possíveis até o 2008, para a partir daí a gente ver os jogos da nova geração que foi surgindo. A PES 2, cara, era demais. Aqui tenemos lo que los aficionados al fútbol han estado esperando. Soy Guillem Balagué, estaremos presenciando un partido de exhibición. PES 2, o Brasil era licenciado apenas nos uniformes, olha só o Rivaldo. Caraca, mano, é o Ravoldi, o Ronaldo é o Radono, e ele domina e ele bate na trava e bate na cabeça do Martins. O PES aqui tinha o Brasil mais fraco que a França, mas a gente tinha o futebol, a qualidade. Milan e Roma no PES 2003, rapaziada, ainda na versão de PS2. Será que metemos o primeiro gol de falta batendo com o Rui Costa? Que golaço, moleque, tu tá maluco? Milan 1 a 0 na Roma, olha só a batida, sente a pressão, cara. O rossoneiro nessa época tinha o Tchevchenko, né, o ucraniano que era muito veloz no jogo desde os tempos do Indeleven de PS1. E olha aí o PES 4. Vai, moleque, tu tá maluco, velho. Argentina e Itália só tinham cracaço de bola, olha só o D'Alessandro, velho, novinho ainda na Argentina. E que gramado lindo, né, já tinham caprichado bastante. Cobrança de falta, hein, vamos mandar pra área, quem é que sobe de cabeça? Cabeceou de costas! 1 a 0 pra cima da Itália. Aí o Crespo, cara, camisa 9, era o centro avante e cracaço da Argentina. Olha só a testada, um gol de cada jeito até agora. Bola pro Eto'o, escapou da marcação, soltou a pedrada! Esse aí era o PES 5, Samuel Eto'o. O Messi tava no banco, mas era um timaço que tinha o Ronaldinho Gaúcho, sendo eleito o melhor do mundo. Olha o bruxo aí. E aí, rapaziada, acabamos um pênalti aqui no PES 6 com o Adriano Imperador. Olha o Lúcio, zagueiro do Bayern de Munique. Goleirão veio igual um doido, fez o pênalti, vamos bater com o Impera, vai no capricho, perdemos, cara, eu não acredito, velho. Ibrahimovic tocou pro Imperador! E essa dupla era a melhor da vida, pelo menos é o que o Adriano disse, né? Olha só com quem a gente tava, hein, chegando o chumbo grosso! Ô, Roberto Carlos, apelão demais no PES 2007, que foi mais um update do PES 2006, né? Tinham mais times licenciados, mas foi tipo o E-Football 2020, o PES 2020 e o PES 2021. E aqui estamos no PES 2008, que vai ser o último que a gente vai jogar pra Playstation 2. Aí o Robben, hein? Aquela jogadinha que ele sempre fez a vida inteira pra bater, mano! Idêntico! Robben da vida real, Robben do PES 8. Aí, rapaziada, o PES 2009 na versão de PS3, Xbox 360, barra PC. Bora de uma exibição, a partir de agora eu vou mostrar um pouco mais dos detalhes do menu, já que os outros eu não mostrei porque a gente já tinha mostrado naquele vídeo onde jogamos todos da versão de PS2. E o menu era bem maneiro, né, cara? Achei um dos melhores aí de todos os PES. E no modo exibição já tava estampado lá grandão acima a Champions League, que era toda licenciada nesse PES. O jogo possuía 19 estádios, pelo menos nas opções aí pra Champions League. Olha só o gráfico, mano! Dá uma ligada como evoluiu pra caramba! E esse Manchester United, os Diabos Vermelhos, tinham nada mais, nada menos que Cristiano Ronaldo jogando muita bola aqui no PES 2009, né? O último ano que ele esteve no Manchester United antes de se transferir aí pro time do Real Madrid. Já tem tabela aí com o Tevez, né? Carlitos Tevez já pediu, já olhou, já bicou no travessão! Olha só a face do Cristiano, rapaziada! Era muito evoluído, ele ainda tinha o cabelo bem longo assim atrás do pescoço. Era a última vez, né, que ele usou esse estilo. Depois lá no Real Madrid ele deixou mais cortado, bem cortado. Cristiano Ronaldo batendo escanteio. É, tá ligado, né? Ele ainda não era tão fominha pra meter gol. Cruzamento pro Tevez, Tevez baixinho, não adianta nada. Olha lá, Robozão, cobrança de escanteio, bola pro Tevez de novo no travessão! Ah, tu tá de sacanagem que essa bola nossa não vai pra rede! Cara, 39 metros, dá pra fazer daí, Cristiano? Solta aquela pedrada violenta! Ah, que isso, mané! Quase, quase um golaço de falta do CR7! Olha o Tevez lançando o Runei! Goleiro vem saindo, vamos de cavadinha, ele dá um tapa na bola! Evra, cruzamento no chão pro Runei! Rene Runei mete o nosso gol ali, olha só a comemoração, era maneira. Pulava ali a placa de publicidade e eu não sei se vocês perceberam. Mas o PES 9, o PES 10 e o PES 11 que vocês ainda vão ver, né? O 10 e 11, ufa, mano! Essa rede era linda demais! A chamada véu de noiva! Olha só como esse gol, véi, já dá uma diferença! Runei bateu! Ela toca na rede e balança tudo! Aí o Messi, surgindo no PES 2010 já com mais destaque! E ele inclusive tava na capa ao lado do Fernando Torres! Aqui estamos no PES 2010, né? Seleção brasileira com Felipe Melo, o Ronaldinho Gaúcho, o Tim Robinho, o Júlio César Era uma seleção, entre aspas, boas Que acabou sendo convocada aí pelo Dunga bem abaixo do que se esperava, né? Não levaram, inclusive, o bruxo Ronaldinho não tava naquela copa Mas as novas versões, né? Aquele vídeo que a gente trouxe só do Playstation 2 Olhando agora nessa versão de outra geração de consoles Olha só como os gráficos eram muito mais redondos, né? Não tinha tantos quadrados que a gente costumava ver Véi, a iluminação do PES 2010 era surpreendente O estádio ali já tá no pôr do sol Mais aí pelo gol do Uruguai Dá uma ligada! Vou chegar lá perto, vocês reparem como tá maneiro demais Vamos tabelar Luiz Fabiano, Robinho Devolve pro Fabuloso, olha só! Olha o brilho do sol, moleque! Lindo, perfeito, magnífico Essa luminosidade, essa iluminação aí do jogo Coisa que poderia voltar com certeza aí pro eFootball, né? Deixaria ali uma atmosfera gigante Ronaldinho bate direto, mano Gol olímpico do bruxo, pai Gol olímpico? Aí, bateu direto Fechadinho! Zagueiro tirou, mano! Bola ia lá na rede, ó Ela ia bater na trava e entrar A curva que a gente meteu nela passou por todo mundo Luiz Fabiano disparou de novo Recebeu o tapa Vamos, goleiro! Vem, goleiro! Aparece! Eu quero que o goleiro sai pra gente meter um gol de cobertura Rede! Véu de noiva seguia firme e forte no PES 2010 Senhoras e senhores, PES 2011 Aquele menuzinho também Quando a Konami gostava de fazer um jogo de futebol, né? Olha só que sinistro E não sei se vocês viram, mas sim Tinha a Champions League 100% licenciada E a Libertadores da América Um dos melhores gráficos ali de menu de todos os PES Para jogar uma partida de Libertadores Olha só os brazucas que tinham Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Inter, São Paulo É isso aí, rapaziada Se liga como era bem feito um jogo aí Há 10, 12, 15 anos atrás pela Konami Estamos com Corinthians versus Flamengo E uma Libertadores Estou com Corinthians porque eles tinham o Roberto Carlos E o Ronaldo Fenômeno no time E o Flamengo, apesar de ser 2011 Ainda não tinha o Ronaldinho Gaúcho aqui no PES Apenas o Wagner Love e o Petkovic no banco Cada jogador aí, dependendo do seu overall em Bribles Tinha um lance atrás do outro E tinham jogadores com dribles especiais Que só eles sabiam fazer Vamos tentar uma enfiada de bola para o Jorge Henrique Travessou o Dentinho Furou na sobra o Dentinho Acabou aí o primeiro tempo Tá 0x0 aqui no PES 2011 Bora ver aí como os caras saem de campo Não tem muito foco, né? Mais aí as estatísticas da partida Aí o Fenômeno tocou para o Dentinho Passou o Dentinho Não tocou Carregou essa para bater Que frangaço! Que frangaço do Marcelo Lomba O goleiro do Flamengo nessa época Dá uma ligada ali Os caras nem comemoraram direito Na saída de bola praticamente do segundo tempo O Fenômeno tocou Puxou a marcação A gente bateu com o Dentinho E... Hum... Entre as pernas, velho Grande problema aí do PES 2011 Era isso Goleiros eram frangueiros E olha só o PES 2012 O único que tem mundial de clubes na Master League Tem a Libertadores Tem a Champions É o jogo do PES realmente mais completo de todos PES 2013 não tem mundial de clubes na Master League Aí logo de cara era o primeiro jogo Onde você já fazia o seu rosto, né? Você fazia do jeito que você quisesse Ou de repente você copiava uma estrutura base E na hora de criar, velho Você tinha que se desdobrar aí Pra fazer o mais próximo possível Que você imaginasse Que estivesse, né? Parecendo com você No meu caso eu deixei aí com o boné Pra ficar parecendo mais comigo Também seguiam aí com a Champions E a Libertadores licenciados Dominavam bastante o FIFA nessa época Só vai melhorando, mano Agora a estrutura extra campo também Já tinha muito mais qualidade Não sei se vocês perceberam ali Os repórteres, os fotógrafos Eles estão em 3D E eles tem movimento Se eu não me engano Até hoje o eFootball Tá aí em 2D Os fotógrafos E ninguém mexe, né? Literalmente os caras Ficam aí como se fossem um cartaz Olha só como a Konami Decaiu, mano Nos últimos anos É ridículo Vamos de Real Madrid Versus o time do River Do Boca Juniors Aliás Olha o Cristiano, cara Apelão demais, moleque Vamos ver os movimentos dele Lambretinha Tinha? Não tinha, cara Lambretinha pelo menos Ele não tá conseguindo fazer Tentar achar um espaço aqui Uma brecha É mais, cara Só realmente ali A chamada pedaladinha do Robinho Que ele tá fazendo Bola pra ele, ó Dominou, bicou, guardou Rede também muito móvel Tem a vida, né? A bola bate ali Ela estufa aí E fica lindo pra caramba Agora na comemoração Se liga aí na face dos caras Todo mundo do Real Madrid Face criada Muito real Olha o Di Maria, velho Idêntico, mané Era o Robozão dominando PES 2013 Era a capa do jogo E tinha o Neymar também Como grande destaque, né? O Neymar também aparecia Na capa aqui pro Brasil E pra América do Sul Inclusive tinha aí, mano Essa intro logo de cara Com o Neymar fazendo uma canetaça O Iniesta Tinha o Cristiano Tinha os principais craques ali E um foco também no nosso futebol, né? Quando a Konami valorizava bastante O futebol brasileiro Menuzão ali Foi um dos melhores Eu não achei tanto, cara Achava melhor aí o do 2012 e 2011 Mas também era bem melhor que o 2014 Que a gente vai ver daqui a pouco Seguiam aí com a Champions E a Libertadores licenciadas Dá uma ligada aí no time do Peixe Com o Ganso e o Neymar Estádio do Escorpião ali A Konami adorava fazer esse estádio Mas tinha a Vila Belmiro, né? Esqueci de colocar Se eu não me engano São Januário tinha Ou teve depois Não tenho certeza Mas a Vila era certeza, cara Porque, é claro, né? Eles estavam no foco aí Com o Neymar Já estava despontando No futebol brasileiro E muito preparado Pra sair em breve, né? Pra ir pro Barcelona Aí o time do Vasco Vem chegando Olha só que a gente vai quase Quase tomamos o primeiro jogo aí Do experimento Aliás, desse vídeo especial A Rolka Tá marcado Distribuiu ela pro Neyzinho Vamos fazer um drible Vai, Ney Vai, Ney Vai, Ney Vem goleiro Todo mundo marcando Olha o Ney Olha o Ney Atirando pra caramba Vai, vai, Fernando Praes Ele não vai, cara Eu quero meter o gol ali Driblando o cara Vamos, vamos Acha espaço Ainda com o Ney Ligeiro Ah, fintou Vai, vai Ah, caraca, mano E vamos disparando Recebendo esse lançamento Vem o goleiro Toma, toma Que é de graça Golaço de cobertura Mete essa bola na rede Alan Kardec Tá jogando no galo, né? Se eu não me engano Até hoje ele já passou pelo São Paulo Pelo Vasco Tava ali no Santos Ironia do destino Mas o PES 2013 Considerado o melhor Veio depois, né? O PES 2014 Considerado o pior da história E também tinha o pior menu, né? O mais simplesão ali Bem amador E olha que a gente já fez vários experimentos aqui, ó Tem um save até hoje, mano Impressionante que até agora, né, cara? Se eu não me engano Desde o PES 2011, né? Que a gente conferiu Tinha a Champions e Libertadores Agora também a Europa League 100% licenciada aqui no jogo Não era só isso também, não, ó Tinha a Champions League da Ásia Era o início que os caras investiam mais nos times de lá Estamos em uma Europa League E apesar de tudo, cara, ó PSG vs. Olimpíaco de Marsella Um clássico E o time, cara, do PSG Já tinha o Ibra Já tinha o Cavani O Lucas Moura E lá na defesa O Thiago Silva Aí se liga o Ibra, cara Haha Ibraimovic A galera reclamava muito desse PES Principalmente pela questão dos goleiros Goleiros eram ridiculamente ruins no jogo E, mano, além de tudo Era o novo motor gráfico Aí eles já não sabiam bem as manhas Como que fazia Ainda estava no início do projeto Depois melhoraram nos outros PES E eu acabei tomando o gol do Valbuena Então agora o PES 2015 Olha só a diferença de evolução, né? Pelo menos na jogabilidade Que tinha um grande problema no antecessor dele Estádio do Cícero Pompel de Toledo Mais conhecido como Moro Pim É, mano A narração nostálgica do Silvio Luiz No PES 2015-2014 Foi o único que a gente não fez E sim tomou o gol Deixei ali como uma forma de protesto Já que é considerado o pior PES da história Mas aqui estamos com o Brasil e a Alemanha As mesmas seleções, né? Depois do 7x1 Brasil tinha o Neymar voando baixo Jogava muita bola E era bem apelão na parte dos dribles Lucas Moura era bem veloz aí pelas pontas Olha o gol de cabeça no rebote Pegou Manuel Neuer Vou dar um detalhe para vocês verem A capacidade gráfica que a Konami chegou em 2015, cara Um jogo que tem quase 10 anos Já que foi lançado no final de 2014 Olha só os jogadores brasileiros, cara O Thiago Silva Por que? Mano, me comenta aí Na sinceridade Onde que o eFootball tem uma aparência Tem uma qualidade gráfica melhor que essa? Era literalmente incrível Não sei se vocês perceberam, ó Os caras estão suando Olha só a testa aí do Lucas Moura Tinha, mano, a animação de suor no rosto dos caras Era impressionante Olha só o Hulk A face do Hulk O rosto todo suado ali, escorrendo água Caraca, mano Aí o Oscar O único que fez o gol contra a Alemanha, né Fez o gol de honra no 7x1 Agora o Neymar, mano Era muito apelão na face Caraca, velho Impressionante Dá uma tristeza, sinceramente Eu que sempre joguei jogos de futebol da Konami Desde os tempos do Windeleven Meu primeiro jogo videogame foi um Playstation 1, cara E veio com o UFC 2000 O NASCAR 2004 E também o Windeleven 2002 originais Caraca, mano É ridículo Dá uma tristeza você ver umas faces tão reais dessas E imaginar o que estamos vivendo hoje, né Com o eFootball É realmente muito triste Mas vamos lá, Neizinho Capricha nessa bola Levantamento Vem pro Hulk Hulk Não é o Hulk, hein Não é o Luiz Gustavo Meteu ela lá na rede Eu olhei a camisa 7 Mas na verdade era 17 Gráficos Os gráficos mais reais até agora Sem dúvidas nenhumas, né De todos que a gente já jogou Desde o PES 1 até o 15 Onde estamos agora Não tem pra ninguém, cara Nem pro começo PES 2015 É fora de série E de certa forma, rapaziada Do 14 pro 15 A gente já vê e tem um pouco de esperança, né Era o novo motor gráfico No 14 E foi muito criticado No 2015 A gente mostrou a qualidade gráfica 2016 foi ainda mais real 2017 foi incrível Vamos ver daqui a pouco Mas isso nos dá uma esperança Pro eFootball, né Tá uma porcareia hoje Pode ser que no futuro Tenha uns grandes gráficos E não fique só se aparelhando Com gráficos de mobile Aí eu te falo O menu já era diferente De todos que a gente viu Mas já tinha uma certa forma De mostrar o poder Que a Konami tinha, cara Eu mostrei a evolução Quando começou a ter licença de Champions Licença de Libertadores Champions e Libertadores Depois também surgiu a Europa League A Champions Asiática Mas se liga nessa Até a Sul-Americana 100% licenciada O PES A Konami Tava literalmente No auge E aqui estamos então, né No jogo de Sul-Americana Pra gente ver como tava Eu tô com o time do São Paulo Caímos no grupo Onde tem o Criciúma Galera pergunta Por que eu uso mais Times paulistas E cariocas É justamente Pelo critério de licença Temos aqui na Sul-Americana O Bahia O Esporte O Grêmio Se eu não me engano Mas todos esses Têm os jogadores genéricos Porque a Konami Tinha os uniformes Tinha licença dos escudos E tudo mais Mas não do nome Dos jogadores Diferente aí do São Paulo E tinha o Pato Tinha o Ganso Todo mundo licenciado Allan Kardec Também tava no São Paulo E quase mete esse golaço Pegando a face dos jogadores Também pra vocês verem Olha só o Alexandre Pato Cara Jogadores do São Paulo Aí também ainda seguiram Com aquela ilustração Do suor no rosto Na testa dos jogadores Incrível Alguns jogadores Não eram licenciados Na face Mas tinham quase todos Olha o Ganso Zagueiro Paulo Miranda Pro Allan Kardec Pra bater Colocadinho No R2 Pai No R2 Quase deu Mas no rebote Deu Deu gol Do Alexandre Pato Que recentemente Voltou realmente Pro time do São Paulo Depois de jogar lá Na Liga Americana Chegamos a um dos Grandes jogos Da Konami Dos jogos mais atuais Com os gráficos Absurdos Esse é o PES 2017 Infelizmente Aí começava De certa forma Apesar dos gráficos E a evolução do jogo Começava a decadência Em termos de licença Infelizmente O PES 2017 Já não tinha Libertadores aqui No menu principal Tinha a Europa League A Champions A Champions Asiática Mais a Libertadores E Sul-Americana Foram cortadas E a Premier League Também, cara A dos times gigantes Licenciados Nem o Manchester United Tinha Apenas o Arsenal Eu curtia demais Sinceramente Comentários ali Do Mauro Betting A narração aí Do Milton Leite Era uma nova era Saindo aí Das narrações Do Silvio Luiz E olha aqui A atmosfera Torcida ali Dá de 10 Apesar de ser bem Poucos avatares Olha só O movimento Responde muito rápido Mas é rápido Pra caramba Isso aí Dá uma dinâmica E uma vontade De querer ficar O dia inteiro Jogando Tá maluco Olha o Giroud Pro Ozil No finalzinho Do auge dele Jogando ainda Um pouquinho de bola Aí tem bola lançada Pro Giroud Solta a cacetada nela Bota na rede Faces Tava como? Tavam muito reais Paz 2017 Obrigado por existir Sente o clima Cara Sente a vontade Que a Konami Ainda tinha De fazer o jogo Mostrando o vestiário Mostrando os caras Entrando no túnel De acesso Dando foco Também No extra campo Olha o cara ali Da segurança Mexendo no celular Mostrou os microfones Cara Mano Absurdo Que tristeza O que eles fizeram Com o nosso jogo O que a Konami fez Meu pai sagrado Olha só Eu sei que você Tá assistindo Esse vídeo Agora E tá louquinho Pra jogar Esse jogo Porque Mano Ele faz isso Tem o dom Tem aquele Algo a mais Que só a Konami Conseguia trazer Pros seus jogos Infelizmente O Paz 2018 Era o primeiro Onde não tinha mais O trio MSN Só o Messi E o Soares Aí rapaziada O extra campo Aquela atmosfera O Paz 2018 Saudades de você Vamos com o PSG E com o Neymar Também tinha o Mbappé Tinha um time Começando a ser Um time cheio De craques Mas que continuou Sem ganhando nada Além de ser Campeonato francês Tinha o Daniel Alves Ali também Tinha o jogador O Marquinhos Marquinhos Capitão ainda Aí o Neymar Até então A grande contratação Do futebol mundial Olha como ele era Liso Olha o drible Aí vai Vai mano 360 Lambretinha Não deu 360 Vamos pra cima Lambretinha Botou na frente Era muito fácil De dar lambreta Nesse jogo E foi eu acho O primeiro jogo Onde o Neymar Conseguia tirar A camisa Literalmente Até hoje Ele Só ele Consegue tirar A camisa Só ele Tem a cena De poder tirar Essa camisa Maneiro Maneiro Demais Felipe Coutinho No Barcelona Jogava bola Pra caramba No PES 2019 Quem é bem Da antiga Vai se lembrar Que esse aqui Foi o primeiro PES aí Das novas gerações Que a gente Trouxe pro canal Fizemos muito Cara Mas muito Rumo ao estralato Com o garoto Neymar Muita Master League Foi insano Cara Foi o início Realmente do meu canal Voltado Pra uma galera Não PS2 Pra uma galera De consoles Mais acima Mais de uma Geração a mais Só que infelizmente Também o PES 2019 Apesar de ser Muito divertido Ele não tinha Já Já tinha caído Já tinha caído Bastante as licenças A gente não vê O destaque De uma Champions Não vê o destaque De uma Europa League Libertadores Já tinha umas Três edições Que não tinha Porém eles voltaram A ter um pouco Mais de licença E além do Arsenal Dessa vez Eles já tinham licença Do Liverpool Porém ainda tinha A licença Dos times brasileiros Alguns eram genéricos Outros já tinham Os nomes certinhos Tinham também Muito mais estádios Só no menu inicial Mais de 50 Com destaque Pra vários estádios Brasileiros O Mineirão ali Tinha a Arena Corinthians Antes que hoje É Nel Química O Beira Rio Também tinha Morumbi E a Vila Belmiro Já um tem passo Esquentou bastante Durante a semana Mas parece que São Pedro Resolveu jogar Um pouco de água Pra não deixar A coisa Olha só a narração Do Milton Leite Fazendo um trocadilho Com a chuva Caindo aqui no estádio A gente está Na Arena Corinthians Anel Química Pra jogar com o Liverpool E pra quem imagina Que o Palmeiras Sempre não teve licença No PES Cara Nesse aqui Tinha sim O time inteiro Do Palmeiras No uniforme Todo mundo aí Com face Os caras Os caras Eram todos caprichados Konami Viu o gramado Olha só o detalhe Animações O canal E mano O mérito aí Do PES 2020 2021 É que eles tinham Os times da série B Também né A Konami Tinha dado Uma investida Boa aí Pros nossos clubes E essa aí A gente só faz Esse gol de honra Cara Porque a gente Joga todo dia Vocês já estão Cansados De assistir Pra fechar Estamos aqui No E-Football Já chegando aí Pro 2024 E a gente Segue esperando Um grande jogo Com uma Master League Um rumo ao estrelato Que até hoje A Konami Não trouxe Pro E-Football E como protesto Também Vamos jogar Com o time genérico Do Manchester City Contra o time genérico Do Real Madrid Tem os jogadores e tal Mas o escudo É genérico Uniforme também Já que o Haaland Já fechou Um patrocínio É o cara O garoto propaganda Do EA Sports Futebol Clube Ele nem está aqui No time do City Então é isso rapaziada Espero que vocês Tenham curtido Foi uma maratona gigante Gastei quase Quatro horas Pra gravar Fora as tantas horas Pra conseguir Comprar todos Esses jogos E trazer aí Pra vocês Espero que Mereça pelo menos Faz um like Se você curtiu Achou maneiro Compartilhe com aquele amigo Dá essa moral Bora subir esse vídeo Pelo trabalhão E deixa aí nos comentários Que eu vou fazer Muito mais coisas Jogando todos Esses jogos E vai ser uma coisa Mais cabulosa Que a outra Pode ter certeza Tamo junto sempre Manos Valeu a todo mundo Do PES 1 Até o PES 2021 Passando por E-Football Mostrando o gol De Windeleven Esse foi um vídeo Histórico Do Geração Gamer Tchau Tchau